Música Olá, boa noite. No programa dessa noite eu vou receber o professor Marco Antônio Zago, o pró-reitor da USP e candidato à reitoria da USP e o professor Dr. José Ernesto dos Santos e nós vamos abordar a Universidade de São Paulo por dentro. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Lúminos Cabelo Estética. Cabelo Estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Professor Marco Antônio Zago, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Vamos falar um pouco dessa Universidade de São Paulo. Pouco, muito, né? Vamos falar bastante da Universidade de São Paulo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos falar de um assunto que eu gosto, porque minha vida foi na Universidade, talvez nos últimos 50 anos. Não vamos falar nos últimos 50 anos do professor Zé Ernesto. Nós vamos falar que, dada a habilidade, excesso de habilidade, desde jogador de futebol dos primórdios, até hoje, como escritor, como é que chama, não é? Conto, verso, lhe dá aquela... Conquista. Crônicas. Aquelas crônicas. Crônicas. De internet, jornal Gazeta, quando tinha, etc. E vai me socorrer aqui na entrevista com o professor Zago. Isso é direito adquirido e dada a ciência da tecnologia e a cultura. E eu agradeço o convite. É um prazer muito grande estar aqui para discutir também a USP, que, assim como o Zago, mais de 50 anos vividos. Eu, o motivo, assim, da gente começar esse programa e fazer esse programa, é que nós vamos ter, depois de amanhã, esse programa está sendo exibido inédito, dia 17. Você pode estar pegando alguma reprise aí. Mas a eleição para reitor da USP no dia 19, agora de dezembro. E o professor Zago, dentro da sua longa história na Universidade de São Paulo, não é? Hoje, ainda atuando como pro-reitor de pesquisas na Universidade de São Paulo, é candidatíssimo à reitoria da USP. Então, professor, primeira pergunta. Quer dizer, para mim, é aquelas coisas que são exceções. O pesquisador, o médico, o cientista, ele parte para uma carreira política. O que leva a isso? Uma insatisfação? Um chamado? Uma convocação? Quando ele parte muito precocemente para a carreira política, em geral é ruim. Sim, porque revela que ele não estava bem naquilo que estava fazendo. No meu caso, eu tive uma carreira de mais de 40 anos dedicado às atividades próprias da universidade, aquilo que nós chamamos de atividades fim. Por exemplo, por um grande número de anos, eu dava aula de graduação para os alunos do terceiro, quarto ano, sexto ano de medicina. Durante uma época, todo dia, nós dávamos aula diariamente. Era natural isso daí. Me dediquei a atender pacientes nos ambulatórios, na enfermaria, acompanhar visitas, quer dizer, atividade médica sempre acompanhada, de estudantes ou de residentes. E também me dediquei a fundar um grupo de pesquisas, que é muito bem sucedido. Hoje nós temos, talvez, lá alguma coisa ao redor de 60 pessoas que trabalham conosco fazendo pesquisa em diferentes aspectos das doenças do sangue, de genética, de câncer. E isto é algo que leva muito tempo para você montar, fazer as construções, instalar os laboratórios, treinar os técnicos, criar os programas de pós-graduação. Então, feito isto, durante um longo período da minha vida, eu fiz algumas atividades administrativas próprias daqui. Por exemplo, fui chefe de departamento. Durante um período, eu fui diretor clínico do Hospital das Clínicas. E, finalmente, em 2007, eu fui convidado para ser presidente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, chamado CNPq. E resolvi aceitar. Por quê? Porque, neste momento, eu já tinha uma carreira como pesquisador, como orientador, bem-sucedida. Eu entendo que era bem-sucedida. E tinha ambições e sonhos no sentido de organizar a atividade científica do país. Então, eu percebi que, naquele momento, eu tinha uma oportunidade especial de modificar uma série de aspectos da ciência no país. e sentia, por outro lado, que o nosso grupo, o nosso laboratório aqui, estava protegido, porque já existiam pessoas que haviam progredido na carreira, estavam muito bem, isto é, não precisavam mais de alguém para tomar conta. Eles tinham ganho a sua liberdade, a sua independência, e a experiência mostrou que tinham mesmo, porque eles continuaram bem-sucedidos, mesmo eu indo para Brasília. Então, foi uma transição que me pareceu natural. Isto é, daquilo que eu fazia, daquilo que eu conversava com meus colegas, encontrava com outros grupos, tínhamos sonho, achávamos que a ciência do país devia ser desta forma ou daquela, surgiu a oportunidade de dizer, bom, então faça. E eu quis fazer. E a mesma coisa, estando lá no CNPq, muito bem, porque o nosso período lá foi um período de crescimento da ciência brasileira, coincidiu com o período de crescimento dos recursos para a pesquisa, surgiu a oportunidade de voltar para a Universidade de São Paulo como pró-reitor. Eu não perdi a oportunidade, porque Brasília não é o melhor lugar do mundo para se viver, não é o lugar mais interessante do mundo, embora a gente estivesse numa posição, vamos dizer, que nos permitia definir políticas nacionais, etc. Mas o meu grande amor da minha vida sempre foi a USP. É porque o senhor não é deputado e não é senador, porque senão sou a Maria Brasília. Pode dizer. Zarvo, Você tem chance de, a partir de janeiro, ser reitor da USP. E nesse período que você foi pró-reitor, e antes também, você conheceu a USP bem de perto. Talvez a população não saiba muito bem. O que é a USP? A USP... Aliás, pode começar falando do orçamento da USP. Então, a USP tem hoje um orçamento direto que ela recebe do governo do Estado ao redor de 4,3 bilhões de reais por ano. A isto se acrescentam, por exemplo, cerca de 500 milhões que ela capta da FAPESP com projetos de pesquisa. Então, direta ou indiretamente, a USP recebe do governo do Estado cerca de 4,8 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro em qualquer moeda que você contar. Reais, cruzeiro, euro. Então, as outras duas universidades estaduais, a Unesp e a Unicamp, também tem um orçamento vultoso, mas menor que o da USP. É uma instituição muito grande. Hoje, transitam, fazem parte da Universidade de São Paulo cerca de 100 a 110 mil pessoas. que é uma cidade média para grande. Se contarmos o número de alunos, está certo, próximo de 90 mil, 85 mil alunos, mais 16 mil funcionários, mais 6 mil docentes. Então, é uma cidade grande, distribuída em vários pontos do Estado. Depende de como se contam, mas cerca de oito campos diferentes, dos quais os mais conhecidos são o do Butantan, a cidade universitária, que é o maior, um no centro da cidade, que é chamado Quadrilátero da Saúde e do Direito, onde está a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Saúde Pública, Escola de Enfermagem, e o Complexo Hospitalar. Depois, temos o campus de Ribeirão Preto, que é o segundo em tamanho na USP. Depois, o de São Carlos, Piracicaba, Bauru, Lorena, Pirassununga. E, agora, começamos um movimento no sentido de instalar um campus em Santos. Então, é uma entidade muito distribuída no Estado, com força local muito grande. Por exemplo, se você somar todos os recursos que vêm para o campus de Ribeirão Preto, seja diretamente da USP, seja através de outras fontes do governo do Estado, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que está lá por causa da USP, e que traz uma receita própria, e outras entidades, isto quase que dobra o orçamento da cidade de Ribeirão Preto. Agora, você ou o senhor é a primeira pessoa que ocupa, de certa forma, um cargo político que eu ouço dizer que tem uma verba grande para administrar. Porque todo mundo fala, eu tenho pouco, não dá, é difícil, tem que contornar, e a sua colocação foi uma verba vultuosa de quase 5 bilhões de reais. Naturalmente que, se o senhor fala que é uma verba vultuosa de 5 bilhões de reais, me parece que há uma certa insatisfação ou um melhor direcionamento que pode ser dado a essa verba. Eu entendi assim? De certa forma, sim. Porque, veja, em primeiro lugar, não há nenhum país do mundo que dê para as suas universidades o apoio que o Estado de São Paulo dá para as suas três universidades estaduais. Se você somar o que as três universidades estaduais paulistas recebem, mais o Centro Paula Souza, mais a FAPESP, nós vamos próximos de 10% a 12%, 11% a 12% do orçamento do Estado. Nossa, eu ia chutar no máximo 5%? Nossa, estava redondamente enganado. Não bem do orçamento, mas vamos dizer da arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo. Está certo? Isto é uma quantia imensa, nenhum país do mundo faz isso. Portanto, o povo paulista aposta na ciência, na tecnologia e na educação para o seu desenvolvimento. E isto explica, em grande parte, o sucesso do Estado de São Paulo. Porque, veja, quando a USP foi fundada em 1934, isto era, de fato, um projeto estratégico e político da oligarquia do Estado de São Paulo. Faz a revolução. Que haviam perdido a revolução, viram que pela força não iam se impor no país, falaram, não, mas pela ciência nós vamos nos impor, pelo conhecimento. Daí o dístico da Universidade de São Paulo. Ciência vince, quer dizer, pelo conhecimento vencerás. É uma concepção, vamos dizer, muito própria daquela época, em 1934, e que nós implantamos de uma maneira muito eficiente. Quer dizer, a Universidade de São Paulo teve um papel muito grande no desenvolvimento do Estado e do país. se você levar em conta, por exemplo, o que ocorre na agricultura, o agronegócio, que é um dos grandes orgulhos do país hoje, não só orgulho, mas fonte mesmo de recursos importantes, esta revolução, em grande parte, se deve ao que ocorreu em Piracicaba, na nossa Exalc. Quer dizer, grande parte dos cientistas e dos políticos que tratam da agricultura saíram de Piracicaba. que foram fundar a Embrapa, saíram de Piracicaba. Então, a USP teve um impacto muito grande no desenvolvimento do Estado e do país. O que nós temos que fazer é continuar tendo este impacto, hoje, com os recursos que recebemos. E esta é uma questão importante, como que nós podemos devolver à população do Estado e na forma de serviços ou de alguma esta contribuição que nós recebemos na forma de recursos financeiros. Você tem ideia de como que nós vamos devolver? Eu tenho convicção de como que nós devemos devolver. É por isso que eu sou candidato ao reitor. Quer dizer, eu entendo que a principal contribuição que a USP tem que dar para o Estado de São Paulo é a formação de uma elite de elite aqui no sentido de pensadores, de pessoas de qualidade, de futuros governantes, de pessoas treinadas para usar o conhecimento na sociedade. Então, nós precisamos formar pessoas de nível superior de qualidade. E o ambiente da USP tem que ser um ambiente que propicie isto. É por isso que ela é também uma universidade de pesquisa. As pessoas não sabem muito bem o que é isso, às vezes. Acham que uma universidade de pesquisa é uma universidade que só faz pesquisa. Não. Uma universidade de pesquisa é diferente de um instituto de pesquisa. O instituto de pesquisa é onde se faz pesquisa. Ponto. As pessoas que estão lá são pesquisadores. Agora, numa universidade de pesquisa, nós temos um componente importante de produção de conhecimento, de crítica do conhecimento, mas tudo isso se associa ao ensino de graduação. Deixa eu... Eu queria dizer que a nossa produção tentou contato com os outros dois candidatos, porque naturalmente é uma lista tríplice que é efetivamente oferecida ao governador do Estado. Primeiro, uma pré-eleição que teve a semana passada onde votam todas as pessoas envolvidas na Universidade de São Paulo e, como eu disse, no dia 19, cerca de duas mil pessoas, ex-professor, votarão, que são as pessoas que têm a capacidade e o direito a voto na Universidade de São Paulo. E nós não conseguimos contato, infelizmente, para a gente poder também ouvir a versão deles. Eu queria falar da Unimed. Unimed, que é o maior plano de saúde do Brasil, do Estado de São Paulo e também de Ribeirão Preto. E por que é o maior plano de assistência médica? Porque é o que mais oferece o número de médicos cooperados para os seus conveniados. Além de o maior número de médicos, os melhores médicos disponíveis no mercado atendem pela Unimed. Tem o maior número de laboratórios, o maior número de hospitais em toda a região de Ribeirão Preto. E quem tem Unimed tem o melhor atendimento e mais segurança no seu atendimento. Além do hospital que está vindo aí para o ano que vem, na zona sul de Ribeirão Preto, lá perto da Unip, depois da Unip ali, um hospital modelo da Unimed. Eu também quero lembrar do shopping Santa Úrsula, que está na sua campanha de Natal sorteando vários kits, mini folding bike e rádios Dock Station. Toda semana, no dia 7, quem ganhou foi a Líbia Daisy Barquete de Ribeirão Preto. Parabéns, lembrando que todos que fizerem as suas compras de R$ 400,00 no shopping Santa Úrsula, concorrem, além desses prêmios semanais, no dia 27, ao Mini Cooper, um carrinho que é uma graça, o shopping Santa Úrsula está sorteando para os seus clientes e seus usuários. Shopping Santa Úrsula, que é o shopping mais charmoso da cidade. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Até já. R$ 400,00 Lause, o nome que realiza seus desejos. Joias elaboradas com matérias-primas certificadas e aprovadas. Joias, alianças, pulseiras, colares, relógios com design exclusivo. A Joalheria Lause também confecciona a joia do seu sonho. Você vê? A Lause produz. Você cria? A Lause faz. Você sonha? A Lause realiza. Lause, a realidade do seu sonho. Joalheria Lause. Ribeirão Shopping, Campinas e São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Eu queria fazer um agradecimento ao jornalista Murilo Pinheiro. Pode ir? Aqui. Aqui. Tá. Ao jornalista Murilo Pinheiro que mandou um exemplar do livro O Olhar do Jornalista. Vou ler com muita atenção, viu, Murilo? Muito obrigado. Murilo que é editor-chefe da revista Revide, um marco de Ribeirão Preto, uma revista que é um sucesso terrível. Não pode falar sucesso terrível, é um sucesso espetacular. Eu agradeço, vou ler com atenção, viu, Murilo? Muito obrigado pelo livro. Professor, A gente vê muitas vezes greves de residentes e sempre demonstram uma insatisfação com salário, sempre demonstram uma insatisfação com tudo, né? E muitas vezes eu vejo entrevista do governador dizendo eu não sou responsável pelo aumento do salário ou pela redução do salário, pela jornada ou pela não jornada. O que é essa insatisfação direta de greve de residentes no HC? Não, sobre greve de residentes no HC eu não vou comentar porque o Hospital das Clínicas ele é associado à Universidade de São Paulo, mas ele tem uma administração própria e vinculada à Secretaria da Saúde. Tá certo? Então, vamos dizer, não é uma área sobre a qual eu deva fazer comentários. Tenho minhas opiniões a respeito, mas não devo. Mas, por outro lado, na própria universidade nós temos greves também. A greve na universidade em geral não é por aumento de salário. No passado havia greve de professores, por exemplo, por aumento de salário. E a greve levava, então, à porta do Palácio Bandeirantes, não é? As reivindicações dos docentes ou às vezes dos funcionários da Universidade de São Paulo. E um governador, então, teve uma ideia excelente. Falou, olha, eu não quero mais esse pessoal aqui fazendo greve na frente do Palácio. Vamos fazer o seguinte, vamos dar autonomia financeira para a universidade. Orestes Quércio. Orestes Quércio. administrar isto, porque era uma época em que havia uma inflação muito intensa. Então, era muito difícil fazer planejamento da economia, fazer planejamento de gastos, não é? Mas as universidades assumiram isto. E hoje, no Brasil, são apenas as três universidades paulistas que têm esta autonomia financeira. E se deram muito bem com isto. Porque nós aprendemos a administrar esses recursos, está certo? e somos responsáveis por eles. Então, se houver alguma greve por salário, ela será na frente da reitoria e não na frente do Palácio. Os três reitores das três universidades paulistas fazem parte de uma entidade que se chama CRUESP, está certo? Que é o Conselho dos Reitores das Universidades Paulistas, onde se acertam políticas comuns das três universidades, entre elas os salários. Então, agora, nos últimos anos não tem havido, embora haja insatisfação de salários com relação aos docentes e servidores, mas houve reajustes, houve planos de carreira e esta não é mais uma questão muito candente dentro da universidade por longo tempo. Por outro lado, as greves de alunos têm sido muito frequentes. Têm sido muito frequentes e o motivo varia de ano para ano, varia de época para época, mas recentemente, por exemplo, nós tivemos um movimento de um grupo de alunos com questionamentos que eram de fundo inicialmente político, isto é, eles queriam uma participação plena na eleição de reitor. queriam que a eleição para reitor fosse uma eleição direta e paritária, seja como você quiser entender a palavra paritária. E isto não foi aprovado no Conselho Universitário. O Conselho Universitário modificou o sistema de eleição, ampliou o número de votantes, mas não chegou a esta solução. Isto criou um conflito que os levou a invadir a reitoria ou a ex-reitoria. Aliás, é o que sempre acontece, que infelizmente é uma... Enfim, não quero nem comentar isso, mas infelizmente é o que sempre acontece, a invasão da reitoria. Pois é, e aí tem uma questão que é muito interessante. Por que acontece isso? Cada vez que ocorre, os jornais noticiam, há entrevistas, aí dizem, olha, houve negociações, não houve negociações, o reitor não quer negociar, indicou um grupo de pessoas para negociar, os alunos para saírem querem isto ou aquilo, tá certo? E aí finalmente acaba chamando tropa de choque para desocupar o local e assim trabalha as coisas. Isto vem se repetindo com uma certa frequência, principalmente a partir de 2007, se tornou, quando houve aquela invasão que durou 50 dias, não é? O que me surpreende é que nós que somos educadores, nós não somos políticos, reitor, vice-reitor, professor, nós somos educadores, quer dizer, nós tratamos como a juventude que daqui a alguns anos estará na sociedade fazendo o seu papel que nós esperamos que eles façam, de dirigir a sociedade, de exercer posições de mando, de exercer... Então eles têm que ser treinados para isto, inclusive na atividade política. Então nós não podemos nos surpreender que os jovens tenham demandas e que façam questionamentos. Pelo contrário, é esperado que eles façam isto e seria muito ruim uma universidade em que isso não ocorresse. Nós estaríamos tratando com jovens que não têm ambição, que não querem mudar as coisas, e jovem, por obrigação, quer mudar as coisas. Está certo? Ele jamais está satisfeito com a situação que existe. E é este confronto entre a expectativa que eles têm, aquilo que eles querem mudar, e aquilo que é a realidade da vida e que nos cabe um pouco introduzir nesse debate, é que resulta numa força que é sempre positiva para a mudança da universidade e da sociedade. Então este é um movimento positivo. O que eu acho que ocorreu nos últimos anos é que nós perdemos o diálogo com essa juventude. Nós, professores de um modo geral, diretores, reitores, nós esquecemos de conversar a linguagem deles. Nós não conversamos a linguagem deles nem quando damos aula. Não adianta mais usar os métodos do passado, quando você colocava 60, 80 alunos numa sala de aula e dava uma aula de uma hora, está certo? E que usava slides e agora o método mais moderno é o PowerPoint e depois de 10 minutos que você começa com aquela falação, ele tira o seu iPod ou seu iPad e acabou. Ele está circulando no mundo, ele te esqueceu lá na frente. Então nós temos que restabelecer o diálogo com eles em todos os aspectos. Nos aspectos políticos, nos aspectos da vida diária, nos aspectos de como deve ser um curso que não é mais o ensino, não pode mais ter aquele formato do passado, não cabe mais aqui. é essencial, porque uma coisa interessante que você observa quando você olha esses movimentos estudantis é o seguinte, isto, essas invasões ocorrem lá em São Paulo, na reitoria. Mas veja aqui na faculdade de medicina ou na faculdade de medicina de São Paulo ou na Exalc, a Luiz de Queiroz lá em Piracicaba, os alunos não invadem a sua faculdade. Os alunos podem eventualmente até fazer greve, mas eles não invadem e muito menos eles não destroem. Eles não entram lá e com machadinha arrebenta tudo, pinta tudo. Por quê? Porque aquela casa deles, eles se sentem bem ali. Eles têm portas abertas. Os nossos estudantes aqui, nós damos duas horas de aula, termina, você faz uma rodinha e continua conversando com eles. Toma café, discute política, discute futebol, discute ensino. Nós temos esse hábito de conversar com os alunos, eles se sentem em casa. Então, eles nunca vão invadir e destruir a faculdade de medicina aqui, a de São Paulo, a de direito ou a do Exalc. Agora, lá, não. Porque lá eles não têm esse diálogo. Lá é uma coisa estranha. Eles têm a sensação de que lá naquele prédio mora o inimigo. Lá é o bunker do inimigo e eu tenho que destruir aquilo. Isso explica esse processo de invasão. Fala, Zago. A universidade se sustenta em três pilares. O ensino, a pesquisa e a assistência à comunidade, que varia de acordo com a faculdade. a gente ouve com frequência e eu ouvi isso durante todo o tempo que eu fiquei ativo na USP, que a Universidade de São Paulo, ela valoriza a pesquisa e não valoriza o ensino e a assistência à comunidade. Qual que é a sua visão sobre essa crítica? Bom, primeiro, você era ativo e continua ativo, embora no seu leirite agora venha inativo. vem escrito inativo. Essa pecha é o máximo. Mas eles, grande parte destes professores que se aposentaram continuam parte do patrimônio da Universidade de São Paulo, porque, veja, a coisa mais importante que a Universidade de São Paulo tem não são seus prédios, seus equipamentos, que são muito valiosos. Nós temos prédios históricos. O Museu Paulista, que é um monumento nacional, é parte da Universidade de São Paulo, está certo? Prédios tombados nós temos em quantidade enorme, mas o grande patrimônio nosso são as pessoas que passaram pela Universidade de São Paulo e que continuam na Universidade, continuam fazendo parte. Aliás, eu acho que nós temos, sim, um erro muito grande, é que a maioria dos nossos alunos, ex-alunos, acabam perdendo o seu vínculo com a Universidade. Muitos mantêm seu vínculo com a sua turma de formatura. nós temos a nossa turma, nós temos o vínculo, nos reunimos, mas eles perdem o vínculo com a própria Universidade. E, isso é muito diferente do que ocorre no exterior, nós sabemos disso, porque o ex-aluno é uma pessoa importante para participar da vida da Universidade. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dúvida de que os nossos ex-alunos são os melhores conselheiros quando nós formos tratar da reforma do currículo. Quer dizer, um médico formado aqui, que está há 10 anos trabalhando fora, ele tem muito a nos dizer a respeito do que ele aprendeu, o que seria melhor reforçar, e assim por diante. Mas, a questão de o que é mais importante na Universidade, é o ensino, é a pesquisa, é a transferência de conhecimento ou extensão de serviços. Veja, há muitas universidades que apenas promovem ensino, só podem fazer ensino. É a grande maioria das universidades no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Se você pegar das 4.500 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, você tem lá 150 que são universidades de pesquisa. as demais não são. Nós sempre lembramos uma lista, mas quando nós formos falando, nós vamos ver que a lista acaba logo. É Harvard, MIT, Stanford, Universidade da Califórnia, Browns, daqui, começa a acabar. São as grandes universidades de pesquisa. A USP é uma universidade de pesquisa. O que significa isso? Significa que ela tem a função de formar as novas gerações, instituições, isto é, ensino de graduação de qualidade, fundamentado em pesquisa. Ela precisa fazer pesquisa. E pesquisa aqui é uma palavra muito ampla. É desde a pesquisa de biologia molecular que você faz lá no seu laboratório, é a pesquisa de campo, é a crítica do conhecimento, tá certo? É a pesquisa matemática, a pesquisa teórica, tá certo? A física teórica, tá certo? É a sociologia, é a pesquisa da literatura e assim por diante em relação em artes, o processo criativo das artes. Então, é um termo muito amplo. Agora, a Universidade de São Paulo tem isto muito forte e precisa, porque senão ela seria uma universidade muito cara se ela fosse apenas, o único produto dela fosse o ensino. Então, é um ensino baseado na pesquisa. Agora, o que é mais importante as pessoas me dizem? Eu acho que os dois são fundamentais. Sem eles, nós não estaremos dando uma resposta completa. A crítica que muitas vezes se faz é que quando os docentes da Universidade de São Paulo fazem a sua progressão, quando são avaliados para progredir, em última instância, o que se olha é a produção científica. E toda a dedicação que ele tem ao ensino de graduação ou que ele tem a transferência de conhecimento ou que ele tem ao processo de extensão não é levado em conta. De certa forma, esta crítica é verdadeira. Ela sempre foi muito intensa, mas eu diria que essa distorção de fato se tornou muito forte nos últimos tempos. Então, as pessoas, os docentes novos, por exemplo, preferem se dedicar à produção científica do que se dedicar ao ensino de graduação. Então, o que nós precisamos fazer é fazer com que o ensino de graduação por si só e de qualidade, então, nós precisamos de instrumentos para medir, mas ele tem que ser valorizado na progressão da carreira, valorizado intensamente. Está certo? Eu vou chamar o próximo intervalo para a gente voltar para o último bloco e eu acho que uma coisa complementa a outra, quer dizer, o ensino com a pesquisa, teoricamente, o ensino, ele só tem a pedagogia, porque ele tem que ser baseado nas pesquisas e nos seus resultados, quer dizer, uma coisa acaba complementando a outra. Olha, daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já! Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com oito salas no total, sendo duas de Ofuro. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento, com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que tem o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como o day spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de três a cinco horas, party day spa para alimentação e área de atendimentos em feste. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931 4101. A CIDADE NO BRASIL Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o Shopping do Pinguim num só lugar. Shopping do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa e lembranças e recordações daqui, professor Zé Ernesto já é habituê, então ele já sabe. O senhor vai receber um jantar lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, porque o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula é onde tem os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Barbacoa que tem aqueles cortes selecionadíssimos, é só no Barbacoa que tem aquelas carnes fantásticas e tem só lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então você vai pegar a sua esposa e vai jantar com ela lá e depois dá direito aqui também a Seixope, o Zé também está incluso aqui no pacote e também Seixope. E aí depois tem no Doc Café no Piso Terro ali perto do Pinguim, você vai ter uma fatia de bolo com um café expresso delicioso e depois no terceiro andar na Ice by Nice, um Nice Sunday com duas bolas de sorvete todo decorado, todo não sei o que lá. Então esse aqui é para o professor Zago, esse aqui é para o Zé Ernesto. E depois passa a semana inteira fazendo dieta. Não, você pode ir aqui imediatamente no Buda Spa que tem lá no Shopping Santa Úrsula. O Buda Spa que é um lugar que eu falo aqui que eu frequento é extremamente agradável porque você além de tirar o estresse do dia a dia nós vamos fazer dois programas em breve muito legais aqui que é um falando sobre bem-estar e outro falando sobre felicidade. Mas você também precisa ir atrás disso. E o Buda Spa nessa parte de relaxamento, de cuidar do seu corpo, toda essa tranquilidade você tem lá no Buda Spa com vários tipos de massagem. Você tem o Day Spa que você passa lá com alimentação, com uma série de coisas e diversos tipos de tratamento que tem lá no Buda Spa do Shopping Santa Úrsula. Então não deixa na próxima aí do Shopping Santa Úrsula de passar lá no Buda Spa agenda seu tratamento. Tem um monte, vários tipos de tratamento faciais para a perna, para a pé, corporal, para a pele. Então não deixa de passar lá no Buda Spa e conhecer as oportunidades que o Buda Spa tem. Ah, eu tenho que falar também da joalheria Lause no Ribeirão Shopping. Nós estamos aí beirando o Natal, não é? E a joalheria Lause você está vendo imagens aí de relógios, correntes, pulseiras, anéis, alianças. É uma infinidade de produtos da joalheria Lause de primeiríssima linha. Não é qualquer lugar que você encontra esse tipo de joia, esse tipo de presentes que você pode dar do seu Natal. E também para as pessoas e para as mulheres especialmente que querem ter uma joia personalizada ou que querem copiar um determinado tipo de joia, a joalheria Lause tem uma indústria de ponta que confecciona perfeitamente um tipo de joia que você quer ou que você viu em alguma revista, algum filme, alguma coisa. Leve na joalheria Lause do Ribeirão Shop que você vai ser muito bem atendido. Olha, eu queria mostrar aqui uma capa do Jornal da Cidade porque onde está escrito aqui Santas Casas da região ainda respiram por aparelhos. Quer dizer, é uma coisa antiga, professor. Santa Casa, Santa Casa. A gente vê que a saúde pública sem a Santa Casa fica complicado porque a Santa Casa atende pelo SUSE e se deixar de atender a gente tem até medo ou se fechar alguma coisa que pode acontecer. E a gente vê a Universidade de São Paulo oferecer o ensino, a pesquisa e o atendimento de primeira linha. Todo mundo quer ser atendido no HC, todo mundo quer ser atendido lá. E a saúde pública no Brasil vai muito mal. A gente vê os estudos aí, a gente vê os levantamentos, a gente vê crimes que acontecem com os equipamentos, com a construção civil ligadas à saúde pública no Brasil. E por que que na Universidade de São Paulo nós temos esse exemplo e por que que a saúde pública paralela do Brasil vai muito mal, professor? Primeiro deixa eu dizer que eu tenho uma enorme admiração e respeito pelo movimento das Santas Casas. É uma das estruturas mais tradicionais do país e que sobreviveu e se modernizou e ainda é responsável por uma parcela importante do atendimento médico em todo o interior, mas não só no interior, mas particularmente no interior de São Paulo. Quer dizer, é um elemento muito importante e uma parte muito importante da assistência à saúde no país e que precisa ser, eu acho, reforçada porque a dificuldade econômica deles, financeira deles é grande no momento. Olha, traçar um paralelo entre a Universidade de São Paulo e a questão da saúde pública é difícil porque as dificuldades da saúde pública no Brasil resultam não tanto da falta de recursos porque há recursos talvez não suficientes precisariam ser ampliados mas principalmente da estrutura e da gestão. Por outro lado nós temos um país que é muito grande, é enorme, as pessoas às vezes não se dão conta. Olhar o mapa do Brasil não lhe dá ideia do que é o tamanho deste país e as dificuldades de chegar ao interior de fato. Então, é compreensível que nós temos de fato uma heterogeneidade de oportunidades e de recursos muito grande quando você olha uma cidade grande ou uma cidade do tamanho de Ribeirão por exemplo e o que ocorre no sertão de Pernambuco ou do Ceará e assim por diante. É um país muito heterogêneo. E com essa heterogeneidade de riqueza vem a heterogeneidade por exemplo de distribuição de médicos e de distribuição de recursos para assistência médica. Porque o médico sozinho não faz muita coisa. Ele pode consolar ele pode ser mas para ser efetivo e aquelas coisas que precisam de solução precisam de uma intervenção médica mesmo ele precisa ter equipamento precisa ter um bom hospital o que não é muito frequente no país todo. Por outro lado nós não temos abundância de médicos nós temos médicos mal distribuídos mais frequentes em algumas regiões do que em outras mas se tomarmos a média populacional nós temos menos médicos que a Argentina por exemplo. por milhão de habitantes então nós precisamos formar médicos mas nós temos uma outra questão mais séria é que o nível das faculdades de medicina no Brasil é muito heterogêneo também nós temos faculdades de medicina de excelente qualidade mesmo privadas mesmo privadas mesmo privadas sim eu diria que a maioria das melhores são públicas mas nós temos faculdades de medicina privadas de excelente qualidade mas de qualquer maneira o que importa é que uma percentagem muito grande delas não é de boa qualidade não dá ensino de boa qualidade não estão associadas a um hospital de boa qualidade porque você não ensina medicina para valer se não tiver onde possa fazer a residência médica que é o outro elemento fundamental então você tem a questão do ensino de medicina depois tem a questão da residência médica que tem que estar associada a um bom hospital então quando eu olho do ponto de vista das universidades como é que nós podemos contribuir para isso eu acho que a Universidade de São Paulo já dá uma contribuição muito grande ela dá uma contribuição muito grande porque ela tem duas excelentes faculdades de medicina que formam um número significativo de estudantes de médicos embora isto não tenha se ampliado nos últimos anos ela as duas faculdades estão associadas a hospitais múltiplos hospitais que também são de muito boa qualidade e que dão treinamento de muito boa qualidade para os nossos formandos e para aqueles que vêm de fora então nós já fazemos o que mais que nós podemos contribuir eu acho que o principal ponto em que nós poderíamos vamos dizer fazer mais impacto porque vamos supor que nós aumentássemos o número de vagas nas faculdades nas duas faculdades de medicina que nós temos nós sabemos que não dá para aumentar muito o número de vagas poderíamos aumentar um pouco talvez com certo esforço mas isso não teria grande impacto formar 50 médicos a mais por ano não vai resolver o problema no Brasil por outro lado se nós nos associarmos fizermos uma cooperação para melhorarmos o ensino das faculdades de medicina que não estão dando bom ensino eu acho que nós podemos ter um impacto muito grande se nós favorecermos os nossos cursos de aperfeiçoamento a educação continuada médica e abrirmos as portas para isso nós temos uma maneira de contribuirmos enormemente para a sociedade sem que tenhamos que aumentar nossas próprias vagas que seria muito custoso muito caro e o impacto na sociedade seria relativamente pequeno então nós temos sim um filão ainda do qual a Universidade de São Paulo pode interferir pode ajudar e terá que ter a cooperação dos seus hospitais o que faz parte não sei o que você acha Dizer Neto não, eu acho fundamental a Santa Casa é muito interessante sim a história de Santa Casa são você sabe quando que foi fundada a Santa Casa de Ribeirão Preto 1896 antes da USP e a grande reconstrução da Santa Casa de Ribeirão Preto quem iniciou foi Padre Euclides em 1902 1903 e depois com Rocha Fragoso onde nós fizemos semiologia naquele pavilhão do fundo da Santa Casa em 1912 quer dizer Ribeirão Preto precisava conhecer essa história e colaborar a grande reforma quando foi que você ia falar 1912 começou com dinheiro 30 contos de réis fornecidos pelo Francisco Schmidt 30 contos de réis Osar como que você vê como reitor da USP a colaboração ou a associação da universidade com a iniciativa privada em termos de transferência de tecnologia em termos de patentes a colaboração que pode existir por exemplo entre os laboratórios de pesquisa básica e a indústria brasileira ou as multinacionais Este é um tema que progrediu bastante nos últimos anos ele sempre teve um componente político ideológico que fazia da universidade um ser muito isolado no entanto o modelo que a maioria dos países adotou levou também o Brasil e a USP a progredir nesse sentido quer dizer nós entendemos que a participação da universidade com a sociedade é fundamental para que nós tenhamos aquilo que hoje é conhecido como a sociedade do conhecimento quer dizer é uma sociedade em que a produção de conhecimento e a transferência de conhecimento é fundamental para que haja desenvolvimento financeiro econômico social político e assim por diante então nós temos que nos relacionar mais nós falamos isso simbolicamente que a universidade tem cada vez mais que derrubar o muro que sempre cercou a universidade e isto progressivamente vem sendo feito eu dou um exemplo no que diz respeito a agência que nós temos a agência USP de inovação nós temos uma agência que se dedica especificamente a esta relação da universidade com o setor produtivo patentes e por exemplo uma das coisas que ela faz é viabilizar as patentes providenciando assistência para isso assistência legal ajudando as pessoas a desenhar os pedidos de patente e assim por diante qual que foi o resultado o resultado foi que a USP é hoje a entidade nacional que mais deposita patentes há cinco anos não era quem predominava era Petrobras se contava todas as as entidades e entre as universidades era Unicamp então nós passamos a ser a primeira universidade e o ano passado nós passamos a Petrobras então esta concepção de que o conhecimento produzido na universidade pode ser registrado para participar do processo produtivo já se implantou a relação com empresas é outro elemento fundamental e devem ser empresas tanto privadas como empresas públicas e no mesmo filão se coloca a participação da universidade no delineamento de políticas públicas por exemplo na área de educação a contribuição da universidade de São Paulo hoje embora a contribuição individual de pessoas da universidade de São Paulo é muito grande para o processo de educação a contribuição como instituição ainda é relativamente pequena e eu entendo que esta é uma missão central que a universidade de São Paulo precisa mudar ela precisa ter uma contribuição muito mais importante para o processo por exemplo da educação secundária no país está certo não só formando professores o que ela já faz e faz bem mas participando de toda política de organização de transferência de conhecimento para o setor da educação precisa de uma comunicação com os políticos então precisa de comunicação com os políticos esta é outra barreira que foi vencida ao longo dos tempos era uma barreira também de natureza um pouco ideológica está certo de ver os políticos como algo a parte e cada vez mais nós entendemos que os políticos são os legítimos representantes da sociedade é com eles com que nós temos que dialogar não é porque eles de certa maneira são treinados para canalizar as expectativas da sociedade claro nós temos maus políticos isto fez parte da história do país mas nós temos excelentes políticos que tem muita preocupação com o desenvolvimento do país e eu por exemplo me sinto muito bem em tratar essas questões da universidade com eles sempre fomos muito bem ouvidos está certo e compreendidos um exemplo recente da nossa cooperação nessa área e aqui muito de Ribeirão é fácil de ver então é a instalação do nosso parque tecnológico isto é numa área da universidade de São Paulo que vocês sabem o campus da universidade de São Paulo aqui era uma enorme fazenda uma parte dela está ocupada mas nós entendemos que uma pequena área disso daí poderia ser usada para instalação de um parque tecnológico tá certo e para fazer isto interação entre universidade empresas e o poder público nós tivemos que dialogar muito com os políticos e é bom que a USP esteja blindada desses maus políticos porque senão eles também vão querer fazer seus feldos dentro da USP da Unesp ou da Unicamp professor muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez e ter apresentado para nós aqui o seu conhecimento e as suas propostas para o desenvolvimento e o crescimento da universidade de São Paulo eu que agradeço é uma oportunidade especial e como viu eu gosto de falar disso Zé muito obrigado não tenha dúvida que eu vou continuar usando sempre que eu precisar estou disposto muito obrigado tenham todos uma boa noite semana que vem a gente está de volta a gente está de volta a gente está de volta Obrigado.